Vivo sorrindo e cantando também Tenho um rechinho, eu um violão Não sou amado e não amo ninguém Fijo que gosto, mas não gosto não Não sei o que é saudade Nunca suspirei de dor Assim vou passando, sorrindo e cantando Sem um pouquinho de amor Assim vou passando, sorrindo e cantando Sem um pouquinho de amor Um coração solitário assim É um castelo que ninguém morou É uma estradinha saltada em marfim Que por ali o amor não passou Assim eu vivo feliz Ninguém me faz eu chorar Pois quem vive amando É um barco vagando Preso nas ondas do mar Pois quem vive amando É um barco vagando Preso nas ondas do mar Giga para mim Música 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 Legenda por Sônia Ruberti